Agora uma notícia boa? Vamos lá, começou a funcionar na Bahia o maior parque de energia solar do país. Sabe aquelas placas que a gente costuma ver nos telhados de algumas casas? Pois é, agora elas podem finalmente produzir energia em grande escala. A temperatura média, acima dos 30 graus, foi o principal motivo para a instalação de tantos painéis solares. São mais de 500 mil. O parque foi construído aqui em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, porque esta região tem os mais altos níveis de radiação solar do país. Aqui o sol brilha sempre e a energia gerada por estas placas é suficiente para abastecer 166 mil casas. Os 340 mil gigawatts de energia limpa representam quase 13 vezes mais do que é produzido atualmente no Brasil. Hoje, 60% da energia é produzida por usinas hidrelétricas. O restante vem de pequenas usinas termoelétricas, eólicas e termonucleares. A solar representa apenas 0,02%. Mas existem 38 centros geradores de energia solar sendo construídos no país. E a Aneel calcula que, com eles, a produção salte para quase 10%. O parque de Bom Jesus da Lapa é o primeiro de quatro que devem começar a funcionar até o fim do ano no Nordeste. A energia total pode atender 850 mil casas. Mas ainda há desafios, como o alto custo desse tipo de produção. Eu acho, basicamente, melhorar a cadeia de fornecimento para reduzir ainda mais os custos. Na opinião deste engenheiro, a energia solar pode até ajudar no combate à seca. No nosso caso, da região Nordeste, a gente tem o sol e tem o vento. Com isso, se a gente tivesse mais usinas, nós diminuiríamos a condição da hidrelétrica. E aí, nós teríamos mais água para fazer a irrigação.